Hoje no Giro Perfil eu recebo Maria Fernanda, que é produtora de orquídeas há mais de 20 anos. Giro Perfil começa agora! Bem-vinda ao Giro Perfil, Maria Fernanda Bácia. Obrigada pela sua presença. Que pessoa linda e maravilhosa que você é. Obrigada, igualmente. Olha só, pra te receber aqui no Giro Perfil de hoje, a Paneteria Especial mandou esses kituts deliciosos da minha amiga Simone. Ela falou assim, Simone, beijo lindo no seu coração, viu amiga? A gente adora seus kituts. E aqui, vamos celebrar a sua vinda? Vamos fazer um brinde? A sua saúde. E a nós. A nós, né? E a você também que nos acompanha. Um brinde. Coisa boa. Delícia, né? Não vi o cheiro. Vamos conversar primeiro, depois a gente come. Vamos fazer assim? Me conta essa experiência sua de design de moda, formada em design. Olha que chique, gente. A pessoa de design de moda. Pra cultivo de orquídeas. Meus pais já cultivam a orquídea a partir de um hobby, que veio de uma tia do meu pai há 20 anos. Então eu cresci, tem 26 anos, cresci no meio das orquídeas. Sempre convendo com a associação, orquídeo, com o dia a dia do meu pai, lá com as orquídeas. E fui sair pra fazer faculdade. Quando decidi voltar pra Varginha, ele sempre me chamando, falando, não, vem aqui me ajudar. Vamos. Eu falei, então vou, né? Aí fui um pouquinho, fui indo aos poucos. Hoje, tô lá integralmente. Comandando junto com a família, né? Comandando. Com certeza. Eu entendo seu pai, tá? Como é que chama seu pai? Luiz Carlos. Ô Luiz Carlos, eu te entendo, tá? Eu te entendo e eu tenho fé que eu também vou conseguir resgatar as minhas filhas mais uma vez um dia, tá? Juro pra você. Todo mundo volta. A gente não gosta de filônio de casa, mas enfim. Nem a gente gosta também. É mesmo? Ah, faz muito falta. Faz falta, né? Quanto tempo você ficou em São Paulo? Seis anos. Nossa, é tempo? Fiz a faculdade, trabalhei um pouco lá, criei minha marca e trabalhava de casa. Como é que chamava sua marca? Fero Joias. E acabou? Não tem mais? É, no momento sim, mas quem sabe um dia. Ah, quem sabe um dia, né? Ainda é um sonho de voltar a conseguir manter tudo, mas no momento o foco tá no arquidário, na empresa familiar, crescer. Aos poucos conseguir organizar a casa pra gente expandir. Expandir mais ainda, né? E quais os tipos de clientes que vocês atendem hoje? Então, hoje a gente atende o atacado, mais atacado, varejo. Temos alguns tipos de revenda aqui na região e voltando um pouquinho aqui no varejo. Temos também o site. Ah, é qualquer? www.orquidariolumani.com.br Por que Lumani? É o sobrenome da família? Luiz, Maria e Nidia. Ah, que legal! Que bacana! Lumani dos três. Pai, mãe e filha. Delicado, eu gostei. Bonitinho, né? Lindo! É lindo! Então, sempre desde o começo já fazia parte até do nome. É, minha filha? Já era? Uma hora. Esquece, o negócio é teu. Uma hora era eu. Mas me conta aqui, Maria Fernanda, o processo de produção. Vocês produzem as mudas? Porque assim, vamos lá. Na real, orquídea não é tão simples de cuidar. Eu acho que tem que ter aquela mão boa, que eu sou de antigamente falar. Tem que ter a mão boa, senão você não consegue cuidar das plantas. E a orquídea eu acho que ela é muito delicada. É uma pergunta frequente, né? Que os clientes têm esse medo de quem vai começar como cultivar a sua orquídea em casa. É uma planta que sim, necessita de alguns cuidados, mas é uma planta tranquila quando você consegue acertar a mão com ela. E a gente produz desde a mudinha pequenininha no laboratório. Ah, é? No laboratório? A gente tem o laboratório lá, estamos expandindo esse laboratório também. Que legal! Mas desde a pegar o pai e a mãe, clonar as duas, ou fazer o cruzamento das duas, ou clonar de uma orquídea específica. Então produz desde o laboratório pequenininho. Ai, gente, deve ser uma coisa mais linchinha demais. Até a casa de vocês, né? Ai, gente, eu tenho, gente. É assim, antigamente eu ganhava as orquídeas e eu achava que era só deixar no potinho e jogar na água uma vez na semana, aquela coisa. Deixar num lugar que era meio sombra, meio sol. Assim, então me ensinava. Todas as minhas orquídeas morriam e elas não renasciam. Eu falei assim, gente, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Aí teve uma moça que trabalhou junto comigo lá em casa, uma fofa que passou lá em casa. E ela falou assim, vamos pôr essas orquídeas na árvore, né? Nos troncos das árvores que você tem aqui em casa. Eu falei assim, uai, mas dá certo? Eu fiquei naquela dúvida, gente, será que dá certo? Menina, você tem que ver minhas orquídeas hoje lá em casa. Que coisa mais linda, né? Elas são plantas epíacas, então elas gostam de ficar em árvores. Elas, na natureza, elas estão em árvores, em pedras. E no sol. Em pedra? É, nasce em pedra também. Algumas espécies nascem. O São Tomé das Letras, aqui pertinho da gente, tem muita orquídea que nasce em pedra. Gente, isso é uma novidade. Eu nunca vi. Tem muitos cultivadores que cultivam só na pedra brita. Ou em tronquinho. Não, em tronquinho eu já vi. Mas na hora que eu, gente, fui lá experimentar, coloquei hoje, assim, todas as orquídeas que eu ganho. Eu deixo, tipo assim, uma semaninha enfeita na casa, porque eu acho que é maravilhoso. Sim. Que é lindo. E depois vai pra árvore, vai pro tronco da árvore. É, elas precisam de bastante luminosidade pra conseguir florir. Então a adubação é muito importante, claro, as regas são muito importantes, mas a claridade é essencial. E na hora que põe a planta, já que, né, eu sei agora como é, mas pra quem não sabe como é que coloca uma orquídea pra poder ser cultivada no tronco da árvore, dá uma dica aí pra turma, como é que faz? A gente pode usar a gase de machucado, que é fácil de conseguir. E ela, e você amarra, tira ela do vazinho, do jeito que tá no vazinho ali, enraizadinha. Coloca, ela amarra com a gase bem pressionadinha lá na árvore pra ela ficar. Amarra com a própria gase? É, que aí a gase vai puir com o tempo, né, vai acabar desfazendo. E ela fica lá enraizadinha. Menina, sabe o que eu uso lá em casa? Olha, gente, as gambiarra que eu uso. Olha as gambiarras que eu uso. Sacolinha, tem gente que usa de tudo. Não, eu não uso sacolinha. Não, a terra não respira. Não, a sacolinha não respira. Mas eu tenho coqueiro, aí sai uma, cai a... Perfeito, perfeito. Tá certo, né? Ótimo, incrível. Melhor que a gase. Melhor que a gase. Pra quem não tem a coqueira, que trama, né. Sai a folha, cai uma folha, porque os coqueiros são folhas grandes. Aí eu pego um pedaço daquela parte seca, faço tipo uma conchinha, aí eu amarro com barbante, eu ponho a orquídea, né, a terra com a orquídea ali dentro daquela conchinha e amarro com barbante. E lá eu vou lá. E olha só, você falou de laboratório, agora eu fiquei curiosa. Como é que são feitas as espécies, assim, porque já entendi que, assim, grande parte vem da natureza, aliás, todas vêm da natureza, mas a de laboratório, eu tô curiosa pra saber sobre isso. Me conta. Sim, a gente pode, tem dois métodos no laboratório, né, então a gente pode usar os meristemas, que é uma clonagem, a gente pega ali da planta mãe uma gema e coloca no meio de cultura, produz, ela vai crescer, vai se multiplicar. Ou então a gente faz os híbridos ou o processo de semeio. Então, pego o pólen de uma com o pólen de outra, fecundo as duas e vai nascer uma semente. A partir daquela semente eu levo pro laboratório e crio ou outros tipos de planta, né, ou daquela mesma planta eu cruzo ela com ela e aí vai sair todas iguais. Mas são assim, que são formados os híbridos. Nossa, que legal. Então, criadas novas espécies, cruzamento de uma espécie nativa com outra espécie nativa, chega a ser um híbrido. Isso deve ser sensacional. Quantas, assim, espécies você já fez? Ah, lá no laboratório a gente tem muita coisa. Eu não vou saber se numerar, mas, nossa, é bastante cruzamento, é bastante coisa diferente. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho do trabalho de vocês. Vocês estavam no shopping fazendo uma... Não, vocês estavam numa feira, né? E eu fiquei encantada numa pititinha que era branco com amarelo e ela grande, mas uma flor grande. Diferente porque o aquijo é muito delicadinho e costuma ser menor. É, aquela sapatinho, papiopédilum. Nossa, eu achei sensacional. Com uma folha rajadinha, né? Ela é muito bonita. É uma que os cultivadores adoram. É papiopédilum, tem diversas cores, diversos jeitos. É mais conhecido como sapatinho. Quais os cuidados básicos que cada pessoa precisa ter pra manter uma orquídea em casa? Igual eu falei pra Alessandra, né? A luz, a luminosidade é essencial ali pra orquídea florir, pra ela dar certo e ficar bem. Então, o pessoal pode aí aguar uma, duas vezes por semana. Nunca aguarde mais, nunca aguarde menos. Ver se ela tá com a folhagem dela durinha. Porque caso ela esteja mole, pode ser faltando água. Então, ter cuidado aí com a rega. Luminosidade. Quando a gente for colocar na árvore, ver se não é um local que pega um sol tão forte, sempre ter um pouquinho de sombra, né? Pra ela não chegar a queimar. Principalmente essas que foram compradas em supermercados, em floriculturas, que elas não estão tão adaptadas ao cultivo com a luz solar direta, né? Então, ela precisa, assim, de muita claridade. Mas o sol ali queimando ela também não. Machuca ela, é muito delicadinha, né? Sim. E a adubação, né? A adubação sempre é interessante a gente colocar. A gente tem adubos orgânicos, o pessoal faz muito adubo caseiro. Então, lá em casa eu uso casca de banana. É, o pessoal faz casca de banana, casca de ovo. De ovo? É, tritura no liquidificador. São adubos, assim, ótimos. A gente, claro que tem os adubos específicos. Vendemos também no site. Então, qualquer coisa vale. Tudo vale, né? Engraçado, porque eu fico com dó de jogar as cascas de banana fora. Gente, é tão... A gente tem que achar uma utilidade. Aí eu abraço, assim, onde fica aquela conchinha, sabe? Eu fico enfeitando com casca de banana ali em volta. Um dos ativos que a gente usa no laboratório fazer elas crescerem é a farinha de banana. Jura? Que vem da casca da banana. Eu ponho a banana inteira, tá certo? A casca inteira, tá certo? Ela vai virar um adub orgânico. Sim. Ela vai ali apodrecer, ela apodrece durante um tempo. Aí, na hora que eu vi que o negócio desmanchou, eu falei, põe outra. Ah, gente, tá vendo? Até que eu não tô errando muito. Já que orgulho que eu tô sentindo de mim. E aí, ó, já tá orquidófila. Não, então. É porque as minhas orquídeas tão muito bonitas. E engraçado, porque algumas pessoas dizem que a orquídea, ela dá, tipo assim, uma ou duas vezes no ano. A minha dá o ano inteiro. Algumas espécies, elas dão realmente uma vez ao ano. A maioria das catiléias, o simbídeo, geralmente é uma vez por ano. Agora, pode acontecer, sim. E tem uma espécie de catiléia que dá o ano inteiro. Outros tipos mais diferentes que, igual a falenópolis. Ela é uma orquídea que, aquelas de novela, ela dá... Nossa, bonito, né? Sim. Ela dá mais de uma vez ao ano e a flor pode durar até três meses. Então, pra decorar, você é uma espécie muito interessante. Você tem no seu orquídea pra ver essa? Tem, tem. Ah, eu quero. Ah, legal. Eu quero dessa aí também. Quais os benefícios de ter uma planta, no caso a orquídea, em casa? O que a gente vem escutando muito do pessoal é a questão da saúde mental também, né? Então, é um processo ali de você ter alguma ocupação, de você ter um carinho e você ver aquilo florir e se dedicar a uma coisa que a gente vê vários clientes alegando Ah, eu tinha depressão. Hoje eu sou tão apaixonada pelas orquídeas. As orquídeas me salvaram. Tanto que o meu TCC da faculdade foi relacionado a isso. Que legal. Fiz a moda, mas com ênfase em joalheria. O TCC foi sobre orquídeas e saúde mental. Então, como que o cultivo das plantas pode ajudar a gente. Beneficia, né? A energia de uma casa. E, assim, o tanto que encanta, né? Então, a gente... Beleza, né? A natureza é uma coisa que se você cuidar um pouquinho dela, ela te atribui com tanta beleza. É, te dar frutos e flores incríveis, né? Lá em casa eu jogo água nas minhas orquídeas, assim, né? No final de semana. E quando eu tô sozinha em casa, eu amo ouvir ópera. Mas daquelas bem antigas. Eu acho maravilhoso. E aí eu ponho o volume no mais tardinho dos meus vizinhos. Tardinho. Tomara que meus vizinhos aprendam a gostar da ópera também. Porque eu ponho o som no talho. Fico lá com a minha mangueira jogando água nas minhas plantas. Aí é o momento de reflexão seu, momento de carimbo de você com sua casa. Eu me sinto tão bem. A natureza precisa de muito pouco pra ir. Ela te entrega muito. Pelo pouquinho que você cuida dela. Então, assim, eu sou apaixonada. E enche o coração. Ah, enche o coração. E todo mundo que chega lá em casa, assim, fala assim, nossa, que casa, que energia boa. Eu acho que planta tem esse poder de colocar uma energia, de trocar energia, sabe? O verde traz essa energia diferenciada. É. Eu sou aficionada, sou apaixonada. Mas, enfim, pra quem quiser saber mais sobre o seu trabalho. Ou pra comprar. Onde é que acha? Fala de novo a rede social, o telefone, conta aí pra gente. Então, pra quem quer encontrar a gente, a gente tá pelo Instagram. É orquidario.lumani. Pelo site www.orquidario.lumani.com.br E lá pelo Instagram você consegue achar meu telefone. O nosso endereço a gente passa também. Hoje a gente tá atendendo lá pelo sítio. Quem quiser visitar, então, conhecer como que é a produção, pode ir lá conhecer a gente. Que eu vou ficar muito diária. Te convido também pra ir lá passear um dia. Super boa. Super boa. Porque eu quero aquela. Eu quero aquela. Nossa, é bonito demais. É bonito demais. Maria Fernanda, pra você, orquídea em uma palavra, né? Alegria. Família. Família, né? Envolve muita coisa, né? E assim, se você pudesse escolher uma espécie de orquídea pra entregar de presente pra todas as pessoas que passam na sua vida, qual orquídea você entregaria? As catileias. As catileias? Por quê? As catileias são específico a xalim. É uma orquídea vermelha. Ela tem uma aparência muito bonita. O cheiro dela é maravilhoso. E a cor... Encanta, né? Maria Fernanda, olha só. Você que encanta tantas pessoas, tantas vidas, né? A toda esquina e o giro perfil quer te mimar. A gente pode te mimar? Pode. Vanusa, minha amiga, vamos mimar Maria Fernanda. Vamos mimar a Maria Fernanda. Ela traz flores, a gente traz perfume. A gente traz perfume. Ai, bom, né? Uma delícia, né? Eu amo. Pra mim tomar sua casa, é sua casa. Não sabe brilha. Você tem orquídea em casa, Vanusa? Não, acho que eu ganho, fica um pouquinho lá em casa. E eu mando lá pra minha mãe, que ela faz o que você faz. Ah, eu sou mãe planta também? Ela coloca nas árvores lá em sítio. Que delícia. Maria, menina, essa essência é ó, um primor. Muito obrigada. Ah, nós que agradecemos. O bom é o bom, né? É gostoso. Maria Fernanda, muito, muito, muito obrigada por vir aqui no giro perfil, por transmitir conhecimento com toda a sua beleza, com toda a sua alegria. Nós agradecemos. Muito obrigada. E o bate aqui mesmo. Obrigada eu. Giro perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog, alessandraespanha.com.br. Gostou desse giro? Curta, comente e compartilhe. Eu espero você no próximo giro. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.